Olá, eu sou a Jaque Spindle, eu sou a criadora do Método Spindle Alemão para a Vida, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje eu vou te ensinar a pronúncia que parece ser tão simples, mas que muita gente fala errado, que seria dia, em alemão a gente fala tag, não é tag, é tag. Mas já que está escrito com G, T-A-G, estou aqui com a palavra do número 22, pega aí o seu PDF, só clicar no link aqui embaixo, você vai ter acesso a este PDF, são 99 frases mais importantes do alemão, tá bom? É importante você ter nas mãos, para você poder me acompanhar e se aprender melhor. Azul, tag, pessoal, bom dia, você vai chegar no seu trabalho e você fala, bom dia, bom dia, em alemão você fala, guten tag, guten tag, guten tag, não é tag, ah, guten tag, guten tag, guten tag, não, é com som de K, por que já? Porque o G, na maioria das vezes, ele tem som de K, por exemplo, hoje de manhã, quando eu estava dando aula para os meus alunos, né, no acampamento das Tartarus, pessoal, é um grupo que eu tenho de aulas ao vivo, né, e eu ouvi uma frase, nós estávamos trabalhando com uma imagem e eu perguntei, was istu auf dem Bild, o que você está vendo na foto, was istu auf dem Bild? E ela falou assim, ah, ich sehe eine Frau, die mich anguckt. Só que ela falou, ich sehe eine Frau, die mich anguckt, porque está escrito com G, no caso é o G, né, do alemão. Mas não é anguckt, pessoal, é anguckt, porque o G tem som de K, na maioria das palavras, tá bom? Não vou falar em geral. Anguckt, anguckt, né, mich anguckt, que está me olhando. Lá havia uma mulher na imagem que estava olhando para a gente, né, então ela fala. E ela falou, quando eu perguntei, Amanda, was istu auf dem Bild? Ela diz, Jacqueline, ich sehe eine Frau, die mich anguckt. Mich anguckt. A mesma coisa aqui, Tag, não é Tag, é K, 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 Tag. E um outro detalhe, não é Tag, é Tag, é um alombo. Tag, Tag. Por exemplo, hoje é um lindo dia. Hoje é um wunderschöner Tag. Não Tag, não é Tag. Tag, 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 Tag. O som sai aqui, ó, Tag. Hoje, você olha para fora e fala, oh mein Gott, heute é um wunderschöner Tag. Heute é um wunderschöner Tag. Tag, hum, fala Tag, a longo e som de K. Tag, Tag. Toda vez que vocês veem que está assim, né, ou entre nesses pauzinhos, ou pauzinho torto, é o jeito que você tem que falar, tá bom? Tag, se escreve com T-A-G, né, no alemão seria T-A-G, mas você fala como se fosse T-A-K. Tag, pega o seu PDF aqui embaixo, pega ele aqui para você aprender, tá bom? Pois isso vai te ajudar muito. Até nas próximas aulas, nas próximas aulas que nós vamos estar gravando aqui, vai te ajudar também. E quando você clicar no link, você vai ver também uma informação de como que você consegue a videoaula completa das 99 frases do alemão que eu falo para você detalhe por detalhe como que usa elas, como que pronuncia elas. E também lá dentro você pode ter acesso durante um mês gratuito para o nosso curso Aulas Práticas. São aulas, olha, da vida real. Você vai ter a sensação, assim, de estar junto comigo, ao vivo. As aulas são todas gravadas, mas a sensação é que você vai estar junto com a gente, porque tem outros alunos participando, a gente aprende diálogos, sabe, do dia a dia. Eu corrijo meus alunos em tempo real. Então, é um mês de graça. Aproveita, tá bom? Assim que você clicar no link, você vai ter acesso ao PDF, depois você vai ver um vídeo meu explicando quais são os próximos passos. Vai a pena, porque toda segunda-feira tem aula nova ali. Toda segunda-feira. Eu vou ver o que os meus alunos estão precisando, né? E a gente vai analisando, a gente vai fazendo a partir de então conteúdo. Pessoal, a gente não trabalha seguindo um livro. Não é isso. Porque seguir livro é apenas gramática. Eu não ensino isso para o meu aluno. Eu vejo o que o meu aluno está precisando. E é nisso que a gente trabalha. Por isso que o meu aluno evolui. Por isso que os meus alunos aprendem alemão em menos de um ano. Tem gente que não acredita. Vai na minha website, alemãopravida.com Vocês vão ver. Os meus alunos dão depoimento de tantas tentativas fracassadas com a Jaqueline, eles conseguiram. Com o Alemão para a Vida, eles conseguiram. E estão lá falando. Ah, Jaqueline fala. Se quantos vezes eles falam, ah, eu venho do Brasil. Ich komme aus Brasilien. Ich heiße Maria. Nê, 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 nê. Eles estão lá falando. Falando em alemão. Se é o alemão da vida real. Não foi nada programado. Eu coloquei, liguei o computador. O meu marido fala. A aluna fala. Nativo. 100% alemão, tá? E estão lá conversando. Assim. Super assim. Sem planejamento. Sem nada. Vocês vão se impressionar com o resultado das minhas alunas. Em 3 meses. 4 meses. 6 meses. 8 meses. 12 meses. Para de perder tempo. Se você quer dominar o alemão. Aprende do jeito certo. Alles klar? Also. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Eu te desejo um lindo dia. Eu te desejo um dia maravilhoso. Eu te desejo um dia muito bom. Ok? Hoje é um dia maravilhoso. Espera aí, Jac. Agora eu confundi. Já entendi a pronúncia. Já sei que é Tag. É Tag. Guten Tag. Hallo Frau Müller. Guten Tag. Hallo Maria. Guten Tag. Hallo Joana. Guten Tag. Hallo Herr Müller. Guten Tag. Aí eu ensinei para vocês que é. Heute ist ein wunderschönen Tag. Wunderschönen Tag. Como assim, Jac? Não tem A em nenhum lugar. Wunderschönen. Por que tem A? Calma. Vou te explicar. O ER no alemão a gente fala com o som de A. Por isso que fica Wunderschönen. Mas já aqui na Suíça não é assim não. Pois aqui na Suíça as pessoas puxam o R por causa do sotaque suíço. Os suíços quando vão falar o Rorteut, que é o alemão original, eles puxam o sotaque suíço deles. Então eles falam Wunderschöner. Heute ist ein wunderschöner Tag. Tá errado, Jac? Claro que não. Se você mora na Alemanha e você fala puxando o R, aí fica feio, fica muito errado. Porque na Alemanha não é som de R, é som de A. Mas aqui na Suíça vocês podem falar tanto com som de A como também puxando o R. Eu tenho vários alunos que a gente manda sempre nossos áudios para as análises. E os meus alunos aqui da Suíça, uns puxam o R, outros não puxam o R. Os alunos da Alemanha sempre falam com som de A. Eu sempre falo com os alunos. Pessoal da Alemanha, o som do R e R é som de A. Não pode falar assim. Pessoal da Suíça, ok. Mas da Alemanha não. Alles klar? Also, Wunder heute ist, não é ich, é ist, ein wunderschöner Tag. Ou, heute ist ein wunderschöner Tag. E se eu falo, eu te desejo um lindo dia, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Hã? Einen wunderschönen Tag. Por que que ficou? Agora porque tava ein wunderschöner. Agora tá einen wunderschönen. Calma, preste atenção. Sempre que eu fizer alguma coisa com o objeto, no caso, o Tag, fica N no final. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tô aqui com o meu chá. Com o meu chazinho. Em alemão a gente chama der, te. Der, te. A partir do momento que eu faço alguma coisa com o meu chá. Ou eu bebo ele. Ou eu faço. Ou eu compro. Ou eu lavo. Ou eu jogo fora. Sei lá. A partir do momento que eu faço alguma coisa com o chá, ele fica den oder einen. Isso quando é der. Der, te. Der, 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 der Tag. Eu estou tomando o meu chá. Ich trinke einen Tee. Oder ich trinke den Tee. A partir do momento que eu faço. Ou a Maria faz. Ou a Joana faz. Ou o Pedro faz. Alguma coisa com o chá. Ou fica den. Ou fica einen. Se eu não faço nada. Ele está só ali. Tipo, tomei. O chá. O chá está quente. O chá está quente. Aí eu falo. Der, te. Is. Reis. O chá está quente. Eu não estou fazendo nada com ele. Eu só falei que ele está quente. Por isso que aqui no exemplo ficou. Heute ist ein wunderschöner Tag. Eu só falei que hoje é um dia bonito. Eu não estou fazendo nada. Mas a partir do momento que eu começo a desejar um dia bonito. Aí fica tudo muito acusativo. Einen wunderschönen Tag. Einen Tee. Ich trinke einen leckeren Tee. Ich trinke einen leckeren Kaffee. Alles klar? Ok? Eu digo para os meus alunos. Primeira coisa que vocês fazem é. Aprende a entender. Adquire vocabulário. Enriquece seu cérebro de vocabulário. Melhora a sua pronúncia. E depois você está preparado e preparada para aprender a gramática da língua. Ah, já que não funciona. Eu preciso das regras básicas do alemão. Senão eu não consigo aprender. Será? Quanto tempo você está estudando regras e até hoje você não fala alemão? Eu tenho vários alunos. Por exemplo, a Lucimara. Ela falou que ela ficou um ano estudando. Ela fez até o B1. Não conseguia falar. Não conseguia entender nada. Mas fez o B1. Aí ela ficou dois anos estudando em casa, sozinha. Não teve nada de sucesso. Ela fala isso no depoimento dela. Lucimara. Com apenas oito meses estudando com a gente. Olha como que ela fala alemão. Eu estudei pelo método tradicional durante um ano e não consegui obter nenhum resultado. Daí eu me afastei e estudei em casa durante dois anos, sozinha. Daí eu não tive resultado nenhum. Daí eu conheci a Jaque. E hoje, com oito meses, consigo já ter o resultado. Domino o alemão. Já consigo me comunicar. Consigo conversar com as pessoas sobre qualquer assunto. É maravilhoso. Hallo, Michael. E aí. Como gehts dir? Oh, mei, é bom. Ó, super. E aí. E aí. Mei é bom. Obrigada. E aí. Ém... Super. O que você gosta, Lucimara? O que você gosta? O que você gosta? Reis, boas, boas... O que eu gosto. Super, muito bom. E o que você faz no final do dia? No final do dia, eu passei com meu filho e... Estão vendo só? Que foi o que eu ensinei para a Lucimara a falar e a entender. E aquele negócio de gramática que ela aprendeu, ela nem sabe mais, nem lembra de mais nada. É como você estudar história na sua escola. Nossa, eu odiava aula de história. Mas eu estudava aquele monte de história do Cristóvão Colombo, do Tiradentes, não sei o que lá, de que guerra fazia a prova e tirava 10. Me perguntam alguma coisa hoje. Não lembro de nada. Não lembro de mais nada. Pessoal, a gente não precisa de gramática para falar alemão. Como uma vez um seguidor disse, ele falou que a gramática é apenas para acadêmicos ou para professores, quando alguém quer se tornar um professor de alemão. Você quer se tornar professor ou professora de alemão? Não, né? Você quer aprender alemão para quê? Para falar com sua família? Para falar na rua? Para poder se defender? Para poder ter o emprego dos seus sonhos? Então você precisa de aprender a ouvir em que seu cérebro de vocabulário e a melhorar a sua pronúncia. É isso que vai determinar qual emprego você vai conseguir. Você vai obter. Ok, pessoal? Então é isso. Tá complicado a gramática? É igual. Aprende a entender, aprende a vocabulário e aprende a falar aqui depois gramática. Olha, você aprende no final se você quiser. Tudo bem? Pega seu PDF. Aqui embaixo tem o link. Pega ele lá. E também, se você quiser, né? Pode adquirir as aulas práticas, né? Para você ter várias aulas incríveis, né? E toda segunda-feira, toda semana, você tem aula nova. Tipo assim, é um curso sem fim. Você vai amar. Ok? Clica aqui e vê direitinho todas as informações. Um grande beijo. E a gente se vê na próxima aula. Bis dann!